Oi pessoal, eu sou a Rafaela aqui da Máxima Tacadista e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês novidade de inverno, epa, você escutou direito, novidade de inverno que chegou aqui na nossa loja. Ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo pra você não perder nadinha, hein? E ó, já clica no like e roda essa vinheta. E antes de começar o nosso vídeo, quero que você deixe aqui nos comentários o seu feedback e de onde você está falando pra gente mandar um beijo especial no próximo vídeo, tá? Então vamos pra primeira peça de frio que está super, super incrível. Vocês pediram reposição e a Máxima trouxe pra vocês. Gente, olha o tanto que está lindo esse moletom masculino. Olha só, tem zíper aqui porque é o bolsinho. Tipo aqueles bolsinhos mais ocultos, sabe? Bolsinho todo forradinho. Muito gostoso de pegar esse tecido, tá gente? Aquece. E essa faixinha bem aqui, olha só, que tem nos zíperes, ela reflete no escuro, gente. Isso mesmo, quando bate a luz, ela reflete. Olha só o tanto que está lindo. É sombreira preta aqui que deu todo o diferencial, né? Vamos estar abrindo pra vocês verem que ela é toda forrada, modelo camuflada por dentro. Muito macio, não é aqueles camuflados que pinica. E esse fio bem aqui, Rafaela, o que é isso, mulher? Gente, ele vem com fones de ouvido. Isso mesmo, pessoal. Olha só. Fones de ouvido pra você escutar sua música enquanto você trabalha, enquanto você viaja. Vocês pediram muito reposição dessa blusa e a Máxima trouxe pra vocês. Ano passado vendeu mais que água, então o pedido de vocês é uma ordem. Por apenas, olha o preço, gente, tanto que está um preço bom pra você. R$80,00. Isso mesmo, R$80,00 no atacado. Você consegue comprar essa peça aqui conosco pra vender, revender e até mesmo pro seu guarda-roupa. Olha o tanto que esse azul petróleo tá lindo, gente. Essa barrinha inglesa que eu sou apaixonada. Que linda, tá muito linda. E o acabamento dela, olha só. Impecável esse acabamento. Que a Máxima frisa muito em questão do acabamento pra vocês. As nossas peças são revisadas antes de mandar. Todas as nossas peças são mandadas no saquinho. Rafaela, quero fazer um pedido. Como eu faço? Aqui na nossa descrição, você vai encontrar um link que cai direto no nosso WhatsApp. Nossas vendedoras online vão estar a posto pra te atender, enviando nosso catálogo atualizado. Praticamente toda semana temos catálogo atualizado, tá? Toda semana chega novidade aqui na nossa loja. E o nosso pedido mínimo? 300 reais. Isso mesmo. Só 300? Só 300. E aí viemos pra todo o Brasil por transportadora ou até mesmo excursão. Olha essa outra cor, gente, que tá muito linda. Que é essa mesclagem de cores entre o vermelho, o azul e o amarelo. Gente, tá muito linda. Tá indo pé ao GG e temos essas variações de cores, tá? Então já entra em contato com a sua vendedora e vem fazer o pedido com a gente. E a próxima peça de hoje, gente, é essa jaqueta no moletom. Vocês pediram bastante, Rafaela, pede pro dono da Máxima trazer moletom de jaqueta com zíper. E, gente, ele atendeu o pedido de vocês e trouxe. Olha o tanto que tá linda. Nesse mistura de preto com cinza. Chuviscadinho, né? Ela é preta, chuviscada de cinza. Tem bolsinhos aqui na parte de baixo. Aquele famoso bolsinho de blusa de moletom forradinho, tá? Quentinho essa blusa. Tem esse... Tem esse regulador aqui na parte de cima. Todo forrado com aquele forro peludinho aqui na parte do capuz. Gente, vocês são apaixonados nesse forrinho quando se trata de peças de frio. Vamos estar abrindo pra vocês. Os zíper correm super bem, como vocês viram. E, meu Deus, olha o tanto que essa jaqueta é perfeita, gente. O designer dela já é lindo. E o acabamento incrível. E por dentro, peludinha, gente. É pra vocês virem e comprar bastante. Comprar grade fechada, viu? É pra vocês pedirem reposição. Porque o jeito que tá, o preço que tá, tá muito lindo e vai acabar super rápido. Então, já vai em garantir as suas peças. Olha o tanto que tá bonito. Repara bem de pertinho aqui pra vocês verem, olha. Sensacional. Por apenas R$80,00 no atacado. E olha só, mal chegou. E eu já tenho só da M ao GG. Isso mesmo. Então, venha fazer o seu pedido. Pra não ficar de fora e pra não perder. Olha só essa outra cor que eu tenho. Que eu trouxe pra vocês e já mostra. Muito linda. Investiu as cores. Que agora é cinza com chuviscado de preto. Tem o bolso aqui na parte de baixo. A barra inglesa aqui. Dando o seu diferencial, o seu toque aqui. Mesmo jeito da outra. Regulador. Toda forradinha. E vou estar mostrando pra vocês. Olha o tanto que tá linda por dentro, gente. Linda, quentinha. Porque não é porque é inverno que a gente tem que andar feio, né? Ou se não, não tem peças bonitas na sua loja. Então, vem aqui pra Máximo. Porque pra você ser uma loja de sucesso, você tem que ter fornecedor de sucesso. Isso você encontra aqui na nossa loja. R$80,00 no atacado. Você leva qualquer um desses modelos que eu mostrei até agora. E a nossa próxima peça de hoje é esses coletes aqui. No metal acê. Que vocês pediram bastante. Olha só esse botãozinho aqui metalizado. Vamos abrir pra vocês. Olha que lindo. Douradinho. O bolsinho dela é todo forrado por dentro. Tem esse detalhe aqui do lado de elástico que estica, que dá um acenturamento que vocês tanto gostam. Sem falar, gente, que ela é toda transpassada. Olha só esse transpassado. Fica muito lindo. Fica muito chique, na minha opinião. Aqui na parte de baixo, você já vê que as listas mudam totalmente do transpassado. Tem capuz. Tem capuz, pessoal. E o melhor, o capuz dela tem como tirar. Olha só. Capuz é removível. Isso mesmo. Muito lindo. Olha só na parte de trás. Vou estar abrindo aqui pra vocês verem. E a qualidade desse zíper corre super, super bem. Olha. E essa parte daqui, gente, é muito interessante. Por quê? Tá vendo essa quantidade de zíper aqui? Aqui você abre e já sai na blusa, certo? Ah, mas eu não gostei dessa parte cinza. Quero tirar junto com o capuz. Tem como? Aí é pra isso que serve esse outro zíper aqui da lateral. Tá vendo? Tem três zíperes. Aí esse zíper aqui da lateral vai servir pra você tirar toda essa parte cinza. Que no caso vai ser o capuz e tudo junto. Aí vai ficar só o outro. Vou estar tirando aqui pra vocês verem como fica sem essa parte. Olha. Aí você vem, descola aqui. E olha como ficou. O tanto que ficou incrível. Dois em um pra você escolher. Por dentro vocês já viram que é aquele tecido peludinho. Muito lindo. De uma qualidade maravilhosa. Esquenta. Esquenta. E é super chique, gente. E eu tenho variações de cores. Isso mesmo. Olha, gente. Para tudo Brasil que eu quero uma nota 10. Para esse daqui. Porque tá muito, muito lindo. Eu tenho variações de tamanho. Do P ao GG. Então já vem escolher montar a sua grade. Vendemos em... Vocês vendem grade, Rafael? Sim. Vendemos grade fechada. Vem negociar com a sua vendedora. Olha só esse daqui. O tanto que tá lindo também, gente. Olha. Esse efeito aqui que dá de acenturamento. Eu acho super lindo. E olha. E o preço, Rafaela? Gente, vocês vão acreditar no preço. R$45,00 no atacado. Variações de cores. Variações de tamanho. Gente, você compra essa peça de R$45,00. Revende na sua loja por R$100, R$80,00. Tranquilamente. Então, vem para a máxima. Que vai ser sucesso aí de vendas na sua loja. Esse outro modelo aqui, gente. Ele é parecido. Só que no caso, ele vai ser como se tivesse tirado o capuz, tá? Ele vai ser simplesmente essa golinha aqui. Olha o tanto que tá linda. Tipo essa golinha gola padre. Do mesmo modelo que o outro. Mesmo segmento. Vamos estar abrindo aqui para vocês verem. Todo peludinho. Gente, olha o tanto que esse pelinho brilha. Muito, muito lindo. Para apenas R$45,00. Qualquer um desses coletes. E eu trouxe ele no branco também para vocês estarem dando uma olhadinha. Olha só. Por apenas R$45,00. Sem o capuz. Ou com o capuz. Fica aí a sua escolha. E se você já gostou. Então, coloca a gente lá no WhatsApp. Tem um link aqui na descrição. Você já clica lá. E já sai direto para efetuar o seu pedido. Quero conhecer a loja. Sua loja está aberta? Sim, a nossa loja está aberta. Funcionando. Seguindo as normas do decreto, é claro. Todo mundo de máscara. Álcool em gel. O cinegrafista está de máscara. Todos os nossos funcionários estão de máscara, tá? E ficamos na Avenida Contorno, quadra 166, loja 34, aqui na região da 44. Vem fazer uma... E a nossa próxima peça de hoje. Essa peça aqui é infantil. Muito linda. Ela vem com a blusinha e a calça. Vou estar tirando aqui para vocês verem o tanto que está linda. Muito charmosinha essa peça. Para você que quer ter um estoque aí na sua loja. Com variedade de inverno. Inverno está chegando. Está tendo muita demanda. Olha o tanto que está lindo esse verde florescente aqui, gente. O cadastro aqui que regula o capuz também é da mesma cor do forro. Olha. Está muito lindo. Tem essa estampinha de avião aqui. Bolsos na parte de baixo. Tem essas faixas aqui também, tanto no rodapé da... Qual que é o nome? Tanto no rodapé que da barrinha e também no punho, gente. Muito linda. Vou estar abrindo para vocês verem. Olha a qualidade desse zíper. Corre super bem. Toda forradinha no tecido flanelado na parte de dentro. O acabamento é sensacional esse acabamento. Olha só. E a calça. Vamos mostrar a calça para vocês, gente. A calça tem bolsos aqui na lateral. Olha só. Bolsinho, um acabamento sensacional. Dos dois lados o bolsinho. Na parte de trás ela é toda lisinha. Tem elástico aqui na parte de cima, então ela vai esticar. Olha o tanto. Está menorzinha. Vamos esticar. Olha o tamanho. Até o tamanho que ela estica. Então, veste super bem. Temos variações de tamanhos, variação de cores. Trouxe essa outra cor para vocês verem. Olha o tanto que está linda essa cor. Maravilhosa essa cor. Que é um azul chupiscadinho de branco. Com esse zíper vermelho. Bolsinhos na lateral. Punha acompanhando a cor da borda. A calça também. Muito linda. E por apenas R$50,00 no atacado você consegue comprar esse conjunto. Então, gente. Temos variação de cores e tamanho. Então já chama a vendedora e certifica qual o tamanho e as cores que temos disponíveis. E chegou muita novidade que eu vou mostrar para vocês no nosso próximo vídeo. Olha só o tanto que está lindo. Variedade em cores, tamanhos, qualidade. Então, não perca o próximo vídeo que vai estar sensacional. Aproveita e já vai no nosso grupo do Telegram. Está aqui na descrição. Nosso Instagram. Estamos comunicando com vocês. Tirando as suas dúvidas. Live toda quinta-feira. Às 3 horas da tarde. Temos um encontro marcado entre eu e você. E as nossas peças. Então, vem acompanhar por lá que eu mostro de partinho. Tirando a dúvida de vocês. Tem stories. Tem as nossas fotos do feed. Então, fica com a gente por lá. E aqui, é lógico. Vídeos 3 vezes por semana nesse canal que é muito maravilhoso. Graças a vocês. Estamos crescendo cada dia mais. E queremos bater 50 mil até o final desse ano. Então, conto com vocês. Compartilha com os amigos, com a família. Se inscreve e deixa seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.